A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 originaria e históricamente relacionada tanto de sua concepção ideológica, identitária e histórica e cultural. É por isso que este evento é importante. Sin dúvida, o governo de Tonalá, neste contexto atual, sempre impulsará o respeito de todos os direitos próprios dos povos indígenas que se derivam em suas estruturas tradicionais, espirituales e históricas e que constituiu a diversidade e a riqueza da civilização. Que dão forma ao patrimônio comum da humanidade também. Reconocer e reivindicar o liderazgo mediante a entrega de bastão de marlos conlleva uma grande responsabilidade, sem dúvida, já que com isso recae o compromisso de defesa e luta dos direitos históricamente vulneráveis por exclusão e discriminação sistêmica exercida por anos a população indígena. Se não ademais de garantizar a inclusão e igualdade entre os cidadãos, o que conlleva o fortalecimento identitário das populações indígenas locais. Neste sentido, é preciso entender que a nossa identidade está ligada ao fortalecimento e goce dos direitos humanos das populações. Por tal motivo, nos congratulamos por a entrega do bastão de mando e nos sumamos a uma reivindicação e reestruturación da identidade cultural e histórica das nossas populações indígenas originárias residentes no município. Enhorabuena. Obrigado. 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 E atdownou a todos. E a nome da maestra Margarita Sierra, secretaria de Plenacion e Participação Ciudadana, e白amente agradecemos muito este exercício e este cenário, porque finalmente sabemos que é o primeiro passo para reivindicar a participação estadunidense de as pessoas, mas também a partir da reivindicação de suas identidades e de sua cultura. Então, por isso sentimos que este ano é tão importante, particularmente para Zona Lá, e foi um dos municípios que a Maestra Margarita tem acompanhado de tão perto, porque finalmente aqui é onde estamos sembrando a governança e a cultura da paz. E esses exercícios finalmente são uma prova de isso, e, por isso, muitas graças por esta invitação e, por isso, por isso, obrigado. Obrigado. Sempre as cargas compartilhadas pesam menos. E tem, 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 delante de si um grande rei, que quer aceitar esta responsabilidade. Como diziam nossos maiores, sempre tem um que estar consciente de tudo o que é feito, de tudo o que é feito. Então, como os avós diziam, alguns dias nos chamarão a conta, porque isso que estamos fazendo, o que estamos fazendo, o que estamos fazendo durante todo mundo. Não temos nada que explicar. 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 Então, com muito amor e com muito orgulho, com muito felicidade e com muita obrigação. Obrigado. Nós temos que ser conscientes de que as decisões que formamos vão aplicar não somente a nossos maiores e a nossas pessoas, mas a muitos mais membros do nosso caso presentes, a todos os que estão lá em suas casas, a todos os que estão em seus trabalhos, aceitam esta responsabilidade. Temos que perguntar porque de repente, com tantas coisas que vem em nossa mente, fazem em nosso coração a nossa responsabilidade. Nós temos que sacar a força porque estamos de uma raça de garras, temos a uma raça de garras, temos a uma raça de garras. Temos a obrigação de recuperar essas forças, de recuperar esse sentido, aceitam esta responsabilidade. Então, como disseram os abelos, algum dia te chamaremos a conta para que nos digas o que has feito com esta responsabilidade. Emhorabuena. Em antiguidade, os que portavam os bastões eram os abelos, mas também na história há resenhas de abelos jovens. Os abelos jovens que, não era por a idade, mas sim por essa sabedoria que lograram ir cultivando em suas pessoas. Tu és o mais jovem desta família, tu és o mais jovem desta mesa directiva. Apóyate em tus ancestros, apóyate em tus abelos, que te guíen, con mano dulce, pero firme. Aceptas esta responsabilidade que é compartilhar. Os abelos jovens não eram nada mais os que estavam em um cargo por ser o adorno, porque tinham a força da juventude. A força da juventude tem que estar temperada por a experiência dos ancianos. Precisamente por isso é tão importante que os jovens hagan o tipo com os ancianos. A veces vas a sentir que tu voz não é escutada, mas a veces vas a sentir que tu voz não é escutada, pero a veces vas a tener que acertar, aceptas esta responsabilidade. E então, com a voz que tu voz não é escutada, pensando nas ocasiões em que não vai poder com as cargas, em que vai ter que solicitar apoio, em que vai ter que seguir a pesar de tudo, aceitas esta responsabilidade. E então, com todos nós como testigos, os quais estamos aqui para dar fé e testemunha de todas estas cargas que han achado por seus homens, entrego este bastón. Enhorabuena. ¡Bien que quema! ¡Bien que quema! ¡Bien que quema! De traer un bastón. En la antigüedad, el que portaba el bastón era el de los más ancianos de la comunidad, y estos habían tenido que pasar por una vida llena de dificultades, lo cual había hecho que tuvieran, en el transcurso de su existencia, aprendizaje. Hablábamos anoche de que esta ceremonia va encaminada a que todos sepamos que recibir un bastón no es para mandar, sino para servir. El que porta el bastón va a tener que sentarse a tener palabra con gente con la cual jamás hubo de querer sentarse. Con gente que a lo mejor no tiene la más mínima intención de cruzar palabra, pero las autoridades tienen que ser conciliatorias, las autoridades tienen que tejer esas redes esos lazos para que nuestra sociedad funcione, para que nuestras familias funcione. Y entonces, cuando se porta un bastón, cuando se aceptan estas responsabilidades, se dan cuenta de que ya como entes individuales, como personas, tienen un segundo plano, porque es más importante la comunidad que un ser humano, individual. no se valen los egoísmos, no se vale el trabajar para mí. Ahora estamos obligados por decisión propia a trabajar para todos los demás. muchas gracias, muchas gracias, señor cura, muchas gracias a las autoridades, muchas gracias a todos y cada uno de los que vinieron, a los historiadores, a las voces que hicieron posible esta ceremonia. no quisiera dejar pasar la ocasión para mencionar algo que para mí es muy importante. A donde quiera que vamos, a donde llevamos una ceremonia o a donde nos reciben con los brazos abiertos las familias, tenemos por costumbre todo lo que es el altar y todo donde hemos estado, recogerlo y dejarlo limpio. Hoy no quiero que sea la excepción y todos y cada uno de los aquí presentes me gustaría que pusiéramos ese granito de arena, porque así es como se construye un mundo mejor, haciendo, no hablando. Muchas gracias. Ajo, 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 ajo. Ajo, luz alcalde, cura, elaborado por manos indígenas y purificado por fuego sagrado. Para su propia protección, en la cual lleva grabado al maíz de la abundancia, que representa el símbolo de la abundancia y riqueza de nuestra madre tierra y cultura. Recíbanlo con gusto y con mucha responsabilidad. Ya usted siempre deberá y guardar y venderá sobre el bien de nuestro recurso e entre todos os nossos companheiros indígenas. Aqui mesmo receba este sombrero sedado para que lhe dê capacidade de lança e de ensaia aos pensamentos que guarda sua cabeça para que tome boas decisões a hora de governar o governo. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? Recebe este medallón de Nades por ensaia de agradecimento o qual está elaborado por manos indígenas e purificado como fogo sagrado para a sua própria proteção. O medallón tem o rosto náhuatl mesmo que representa o símbolo do compromisso que a nossa família tem com a comunidade. Recibelo com gosto e com muita responsabilidade. Já representa a minha própria promesa de que a comunidade indígena deverá chegar de generación em generación e deverá ponerla em alto e protegerla de todo o peligro. Acepta o cargo como nosso fiel e vocero e futuro suplente a mi cargo e a través de este medallón recebe os reconhecimentos e bondade dos ancestros indígenas Rodolfo Álex Pila III com a comunidade indígena com o papel e a toda a toda a toda mi gente e a todo Albasayacre juro luchar por nuestra cultura historia, tradición hoje, amanhã, sempre por os ancestros que já não estão com os platonais que quedem, que quedem guardianes que acabam de nascar. AISKA QUEMA! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL